Nós vamos abrir irmãos a palavra de Deus no Evangelho de Mateus capítulo 10 e vamos ler dos versos 34 a 39, palavras do Senhor Jesus aos seus discípulos Mateus 10, 34 a 39 Não penseis que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada, pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe e entre a nora e sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e vem após mim não é digno de mim. Quem acha sua vida perdê-la-á. Quem, todavia, perde a vida por minha causa. Achalá. Vamos orar pedindo que Deus ilumine o nosso entendimento na compreensão da sua palavra. Ó Deus, abre os nossos olhos para que nós vejamos as maravilhas da Tua lei. Dê, Senhor, que Teu Espírito Santo nos conduza agora no entendimento das palavras do Teu Filho. Inclina o nosso coração a obedecer. Ó Senhor, pedimos que conduzas todo o nosso ser. A submissão plena que o Senhor Jesus aqui demanda de nós. Ouve a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, minha intenção nessa noite é expor as demandas que o Senhor Jesus Cristo faz aqui com relação aos seus seguidores. E, após isso, chamá-los à submissão plena e completa à pessoa de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Eu acho que nem sempre nós entendemos o que é que significa ser cristão e seguir a Jesus Cristo. O pecado, de tal maneira, nos afetou a toda a raça humana e ao indivíduo como um todo, que não existe uma solução parcial ou indolor, por assim dizer, para o problema que o pecado causou. A solução de Deus é extremamente radical e Cristo aqui apresenta essa solução de maneira clara. As demandas que Jesus Cristo faz aqui para as pessoas que se dizem cristãs ou que querem segui-lo, são demandas extremamente radicais. E eu acho que, às vezes, nós não estamos entendendo isso. Nós, às vezes, pensamos que ser cristão, ser evangélico, ser crente, é uma opção que você faz no meio de tantas outras tradições religiosas e, com frequência, essa escolha é feita sem que nós tenhamos ideia do que é que representa, de fato, ser um seguidor de Jesus Cristo. Eu tenho para mim que, se nós entendêssemos o que é que Jesus requer de nós, o número de seguidores de Jesus seria bem menor do que é, bem menor do que é. É exatamente porque existem tantos conceitos errados a respeito do que é ser cristão ou de quem é Jesus Cristo, que é preciso sempre voltar a esses ensinos básicos do Senhor, para que nós estejamos seguros de que, de fato, queremos ser cristãos e o que está envolvido nisso tudo. Jesus disse estas palavras aos seus discípulos quando os mandou em missão. A missão começa aí no capítulo 10, verso 1, Jesus chama seus doze discípulos, lhes dá autoridade para os expelir e curar toda sorte de doenças e enfermidades. E, verso 5, Ele os envia com as seguintes instruções. E aí vem uma série de instruções que o Senhor deu aos discípulos à medida que eles iam de cidade em cidade, de vila em vila, pregando e anunciando o Evangelho. Ele fala, Ele lhes dá algumas admoestações sobre como deveriam se comportar, como deveriam se conduzir nas casas que os recebessem, os encoraja diante das dificuldades. E aqui, no trecho que nós lemos, Ele apresenta com clareza as demandas que serão exigidas não só dos doze que Ele está enviando, mas também daqueles que quiserem escutar a mensagem dos doze e se tornar cristãos. São três demandas que Jesus faz aqui. Nós queremos ver uma por uma. A primeira delas é que nós, se quisermos ser cristãos, nós temos que estar dispostos a sofrer por causa de Jesus. Devemos estar dispostos a sofrer por causa dEle. Se nós estamos pensando que o cristianismo é uma religião que veio para nos livrar dos nossos problemas, nos trazer paz e tranquilidade, e uma vida relativamente tranquila, nós estamos muito enganados. Porque aqui, a primeira coisa que Jesus nos diz é que nós temos que estar dispostos a sofrer por causa dEle. A razão, Ele dá no verso 34, é que não devemos pensar que Ele veio trazer paz à terra. Cristo não veio trazer paz à terra. Na verdade, Ele diz aqui que Ele veio trazer espada. Ele não veio trazer paz. Ele veio trazer espada. O que Ele não quis dizer com isso? Quando Ele diz que não veio trazer paz, nós não estamos aqui querendo dizer que o Senhor Jesus não trouxe paz de nenhum tipo. porque, na verdade, Ele trouxe paz entre nós e Deus. Através do Seu sacrifício na cruz, tendo pago a nossa culpa, sofrido o castigo que nos era merecido e justo, Ele nos reconcilia com Deus e nós temos paz com Deus. E, por causa disso, nós também podemos ter paz com outras pessoas. Mas, o alvo dEle, quando Ele disse que não veio trazer paz à terra, é que Ele não veio, da sua primeira vez, da sua primeira vinda, estabelecer aquele reino messiânico de paz que os judeus tanto ansiavam e que os profetas prometeram no Antigo Testamento. Ele não veio resolver todos os problemas do mundo, quando Ele veio a esse mundo, a essa terra, dois mil anos atrás. Ele não veio pregar paz e amor, como os falsos profetas, na época dos judeus e nos dias de hoje, que querem transformar Jesus num arauto da paz. As figuras que fazem de Jesus com a pombinha branca, aquele rosto emaciado, olhos azuis, aquele olhar assim. Ele veio trazer paz. Esse não é o Jesus viril que o Novo Testamento apresenta. O Novo Testamento diz, como Ele diz, não pensem que eu vim trazer paz, eu não vim resolver os problemas do mundo agora, eu não vim instalar um reino onde todos vão viver em harmonia, eu não vim acabar com as guerras e as polêmicas, não foi isso que eu vim fazer. Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que esclarecer a respeito de Cristo. Como eu disse, Ele traz paz no sentido de que, pelo seu sacrifício, eu tenho paz com Deus e posso ter paz com outras pessoas, mas isso está longe, muito longe, de tornar Jesus uma espécie de pacificador ou uma pessoa que veio ao mundo para resolver todos os problemas do mundo e estabelecer um reino de paz. Pelo menos não foi isso que Ele veio fazer agora. ao contrário, Ele diz, eu vim foi trazer espada. Eu vim foi trazer espada. O que é que Ele não quis dizer com isso? Quando Jesus disse que Ele veio trazer espada, Ele não está dizendo que veio fundar uma religião baseada na violência, como existem algumas, como existem algumas que são baseadas na violência. quando Ele disse que Ele veio trazer espada, Ele não quis dizer que nós deveríamos nos armar e lutar contra o resto do mundo. Ele também não quis dizer que nós deveríamos usar a espada ou armas para converter os infiéis pela força. De maneira nenhuma, Jesus Cristo está dizendo isso. O que Ele quis dizer com essa expressão, eu vim trazer espada à terra, é que por causa dEle, haveria muitos conflitos entre pessoas, cidades e até países. E que a sua pessoa seria motivo de discórdia, de debate, de polêmicas e inimizades. E a razão é a apresentação radical que Ele faz de si mesmo. Jesus se apresenta como sendo o Filho de Deus, como sendo o próprio Deus. Ele diz que Ele é o único caminho para Deus. Ele diz que sem Ele todos estão perdidos. Ele expõe a perdição da humanidade por causa dos seus pecados e diz que o ser humano sozinho não pode alcançar a felicidade eterna. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Isso é colocar uma espada na mão de quem não acredita. Por afirmar estas coisas, os seguidores de Jesus despertam hostilidade, inimizade, ódio e perseguição da parte de quem não acredita. A espada que Cristo veio trazer não é para que os seus seguidores firam o mundo, por incrível que pareça, mas é a espada pela qual os seus seguidores serão feridos. A pessoa de Jesus provoca isso por causa das suas demandas radicais. a forma como ele se apresenta como sendo o filho de Deus e o único em quem existe salvação. Fora dele não há possibilidade de salvação ou felicidade eterna. Essa espada, portanto, que é resultado de quem é Jesus é tão profunda que ela corta inclusive laços familiares, como ele diz aqui no verso 35. Eu vim causar divisão entre o homem e seu pai. Existe uma relação mais querida do que pai e filho? Eu amo meu pai e eu amo meus filhos e eu sei que vocês sabem o que é isso, mas Jesus está dizendo que essa espada que ele veio trazer ela corta inclusive esse tipo de laço. Ele fala eu vim causar divisão entre a filha e sua mãe. É também um laço terno, é um laço querido, profundo. Não é verdade? mas essa espada corta também. O terceiro laço pode parecer mais fácil entre a Nora e sua sogra. Mas a gente sabe que tem sogras maravilhosas, a minha é maravilhosa e eu entendo a dificuldade aqui também. O que o Senhor está dizendo é que a sua pessoa, a sua pessoa, quem ele é, as suas demandas, o que ele representa, causa atrito entre as pessoas, polêmica entre as pessoas a ponto de separar inclusive familiares. Veja como ele diz que haveria inimigos do homem até mesmo em sua família. Verso 36 os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quer dizer, o que ele está dizendo aqui é que há pessoas que vão odiar tanto a Jesus e aos seus seguidores, a ponto de que se o seu filho se tornar um seguidor de Jesus, o amor que ele tem pelo filho vai ser menor do que o ódio que ele tem por Jesus. Mesma coisa com relação de um filho para com seu pai, de irmãos, e isso tem acontecido ao longo da história, especialmente em períodos de perseguição aberta e oficial ao cristianismo. Durante o Império Romano há histórias e mais histórias no livro dos mártires de mulher que entregou o marido porque o marido se tornou cristão, entregou as autoridades para ser morto, de pais que renegaram filhos, entregaram os filhos para serem mortos porque se tornaram cristãos. Nos países comunistas onde havia perseguição e há perseguição há casos e casos de famílias que entregam os seus membros para não serem mortos ou presos, membros que se tornaram cristãos em países islâmicos. Isso também acontece hoje, famílias que se fragmentam, se dividem, se acabam porque um membro entrega o outro que se tornou cristão. Em resumo, o que Jesus está dizendo aqui é o seguinte, quem quiser ser discípulo dele tem que estar disposto a enfrentar a ira e a hostilidade do mundo e até mesmo da esposa, do marido, dos pais ou dos irmãos. Veja como esse cristianismo que nos é apresentado aqui, essa demanda de Jesus torna o cristianismo bíblico bem diferente daquele que apresenta Jesus como uma espécie de guru que prega paz e amor a todos. Esse não é o Jesus da Bíblia, o Jesus da Bíblia ele é muito claro com os seus seguidores, ele está dizendo na hora que você se tornar o meu seguidor se prepare porque a espada pode chegar até a sua casa, até o seu casamento, até o seu relacionamento com seus filhos, porque eu não vim trazer paz no presente momento, mas a espada e os inimigos do homem serão o da sua própria casa. Essa é a primeira demanda de Jesus, você tem que estar disposto a sofrer por ele, inclusive dentro da sua própria família. Segunda demanda dele ele é ainda mais radical, Jesus diz que ele é a pessoa que você deve dar amor supremo, ele exige amor supremo a sua pessoa, verso 37 e 38 quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim, e quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim, e quem não toma a sua cruz e vem após mim não é digno de mim, o que é isso ser digno de Jesus? o que é que significa, o que é que ele quis dizer? Ser digno de mim, é ser merecedor, eu uso a palavra com cuidado, ela vai ser explicada daqui a pouco, é ser merecedor do amor, da graça e da misericórdia de Jesus, é poder ter o direito de dizer, eu sou de fato cristão, é você ser de tal maneira que Jesus não vai se envergonhar de você, você é digno dele, e ele diz para que, para que nós sejamos dignos dele, nós temos que amá-lo acima daquilo que nós temos de mais precioso, que é a família e nossa própria vida, se você pensou que a primeira demanda era radical, agora pense nessa, a segunda é essa, você tem que me amar acima de tudo, o que é que ele não quis dizer? preste atenção, o que é que ele não quis dizer quando ele disse que se nós não o amarmos mais do que pai ou mãe, nós não somos dignos dele, igualmente filho ou filha, ele não está dizendo que a gente tem que deixar a nossa família, os nossos lares, irmos morar com os irmãos em Cristo, como se eles fossem uma nova família, algumas seitas que fazem isso, como por exemplo os meninos de Deus, é uma seita muito antiga, ela atua especialmente entre jovens nas universidades e escolas, se apresentam como irmãos em Cristo Jesus e tiram os jovens dos seus lares para ir morar em comunidades, para ir morar em acampamentos, o jovem, o moço, a moça larga a família, larga o pai, mãe, estudos e vai morar com outros jovens em acampamentos, retiros que eles têm, é uma seita muito perigosa, não é isso que Jesus está dizendo, ele não está nos incentivando abandonar nossa família, muito menos que negligenciemos as nossas obrigações com os familiares, por exemplo, ele não está aqui encorajando você a se envolver tanto nas atividades da igreja, que você esqueça as suas obrigações, como esposa, como marido, como filho, não é isso que ele está dizendo aqui, o que ele quer dizer com isso, é que o nosso amor a ele, Jesus, deve superar qualquer outro amor que nós tenhamos, inclusive o amor aos parentes e familiares, isso porque o nosso relacionamento com ele, é superior aos laços familiares e terrenos, isso é alguma coisa que nós precisamos entender muito claro, esses laços terrenos aqui, familiares, eles um dia vão acabar, a relação pai e filho, mãe e filha, irmão e irmã, elas são pertencentes a essa vida aqui, um dia, isso tudo vai acabar, e no novo estado, no novo mundo, na nova era que Deus está trazendo e que já inaugurou-se, essas relações familiares, elas desaparecerão, o que ficará é a sua relação com Deus e com os demais filhos de Deus, então aqueles que você hoje ama aqui, como filho, como irmão, como pai, como mãe, poderão não ser os mesmos que estarão nesse reino celestial, se for, aleluia, mas o que vai prevalecer na eternidade é a irmandade, é a família da fé, veja como Jesus explicou isso numa ocasião, aqui no próprio livro de Mateus, se você for mais adiante, no capítulo 12, 46, em diante, falava ainda Jesus ao povo e eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora procurando falar e alguém lhe disse Jesus, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te, porém Jesus respondeu ao que trouxeram o aviso, quem é minha mãe e quem são os meus irmãos e estendendo a mão para os discípulos disse, eis minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu pai celeste, esse é meu irmão e irmã, esse é meu irmão e irmã e mãe. O Senhor Jesus disse que quem fizer a vontade do pai, esse é o irmão, a mãe e a irmã dele, colocando em segundo lugar o relacionamento familiar, o laço familiar que ele tinha com a sua mãe e os seus irmãos terrenos. Isso quer dizer que é este o relacionamento que vai prevalecer e é por isso que o Senhor Jesus Cristo disse, você tem que me amar mais do que você ama seu pai, sua mãe, seu filho e sua filha, porque essas relações haverão de passar e a que vai permanecer por toda a eternidade é a relação que você tem comigo Jesus, com Deus. o que ele está dizendo é que se chegar a ocasião que tivermos de escolher entre a nossa família e Jesus Cristo, a decisão deve ser em favor de Jesus Cristo, assim nos tornaremos dignos dele. Alguns exemplos práticos, seu marido fez alguma coisa errada e o erro dele está sendo confrontado por algumas pessoas, você é cristão, você é crente, discípula de Jesus, você sabe que seu marido fez uma coisa errada e as pessoas estão confrontando e você toma o lado do seu marido, mesmo ele estando errado, contra a verdade de Jesus Cristo, a quem você está amando mais? Você está amando mais o seu marido do que a Jesus Cristo, você pode ficar do lado do seu marido e dizer, querido, você sabe que eu te amo de todo o coração, mas nesse ponto aqui você está errado, você está errado, eu vou estar do seu lado, vou estar contigo, se você estiver aqui preso eu vou com você para a cadeia, mas eu vou dizendo que você está errado, a verdade é essa, vamos resolver isso, vamos admitir isso, vamos corrigir isso, tem pessoas que nesse particular elas preferem ofender a Cristo e a verdade e ficar do lado do familiar, ou por exemplo, seu filho fez alguma coisa errada na escola, isso é muito comum, eu já vi casais que se dizem crentes ir na escola para defender que o filho bateu na professora, porque é filho, não está amando Jesus mais do que é o filho, porque o certo é deixar o filho ser corrigido mesmo, chegar para ele e dizer, filho, você sabe que nós amamos você, nós vamos estar do seu lado sempre, mas você está errado e você precisa ser corrigido e você vai aceitar essa disciplina e essa correção, às vezes nós defendemos os nossos por causa desses laços, outra situação, parentes seus se envolvem numa briga com os sócios da empresa e você sabe que os seus parentes estão errados, mas você toma partido do parente, mesmo sabendo que eles erraram, eles fizeram a coisa errada toda, houve briga, muito comum, briga de sócio, você toma o partido dos parentes, mesmo sabendo que eles estão errados, ou outra situação, eu estou imaginando situações, poderia ter aqui uma lista de umas 30 situações, imagine a sua, eu estou fazendo algumas aqui, imagine que os seus familiares pedem para você fazer um favor que ao final representa algo ilegal ou errado, por exemplo, você é diretor de uma empresa que está fazendo um exame de seleção e o seu sobrinho está fazendo um exame, aí chega a sua irmã e diz, ô irmão, dá um jeitinho aí, é teu sobrinho afinal, dá uma forcinha, não é isso? As pessoas às vezes querem usar os laços familiares para nos levar a fazer coisas que são contra Jesus, em resumo, o que ele está dizendo é o seguinte, quem quiser segui-lo, tem que estar disposto a tomar a sua cruz, o resumo é esse aí, o resumo é esse aí do verso trinta e oito, quem não tomar a sua cruz e seguir após mim não é digno de mim, a cruz era um instrumento de morte, os condenados a morte, a cruz, morte de cruz naquela época, eles carregavam a cruz nas costas até o local da execução, foi isso que fizeram o Senhor Jesus fazer até uma parte do caminho até que o sireneu tomou a cruz de Cristo e levou, a figura aqui é que nós diariamente temos que morrer para nós mesmos e para nossa vontade e nos submeter a Jesus, isso significa tomar a cruz, às vezes as pessoas dizem assim, ah, essa doença é minha cruz, não, não, doença não é isso o sentido de tomar a cruz, a cruz aqui é instrumento de morte, de você mortificar a você mesmo a sua vontade de você morrer para o seu eu para que você possa seguir a Cristo porque nada menos do que isso é exigido por Ele, Ele quer amor supremo, dedicação suprema, maior do que o amor a sua família e maior do que amor a você mesmo que é o ponto seguinte, terceira demanda e a mais radical de todas verso 39 quem acha a sua vida perdê-la quem todavia perde a vida por minha causa achá-la esse é um dos ensinamentos que Jesus mais repetiu Ele aparece cerca de seis vezes nos quatro evangelhos o que Ele quis dizer com isso quem acha a sua vida vai perdê-la achar a vida significa ser bem sucedido aqui nesse mundo de acordo com os padrões do mundo significa você se realizar profissionalmente satisfazer seus desejos ter independência financeira fazer tudo o que você quiser de acordo com o que você quiser e Deus não tem nada a ver com isso e você não tem lugar para Jesus dedicou sua vida toda a fazer isso você pensa que você ganhou a vida mas no final você perdeu quem acha a sua vida não é quem acha a sua vida no sentido de que no sentido de você luta procura se esforça busca as coisas que as pessoas consideram como sendo as mais importantes nessa vida o que que significa perdê-la a melhor resposta para isso é a parábola que Jesus contou do rico insensato está lá em Lucas capítulo 12 Lucas 12 a partir do verso 16 Jesus contou uma parábola dizendo o campo de um homem rico produziu com abundância e ele arrazoava consigo dizendo que farei pois não tenho onde recolher os meus frutos e disse farei isso destruirei os meus celeiros reconstruí-los usei maiores e ali recolherei todo o meu produto e todos os meus bens então direi a minha alma tens em depósito muitos bens para muitos anos descansa come bebe regala-te aqui está um homem que achou sua vida bem sucedido provisão aposentadoria tranquila bens descanso não tinha medo do futuro tinha de sobra tinha propriedades ele achou sua vida mas ele perdeu verso 20 porque Deus lhe disse louco esta noite te pedirão a tua alma e o que tens preparado para quem será assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus é isso que significa quem achar a sua vida vai perdê-la ou seja quem se dedicar nesse mundo no tempo presente a correr atrás destas coisas que são lícitas veja não são coisas erradas são coisas lícitas são coisas legais são coisas boas são coisas necessárias o ponto é é que você deu a elas o primeiro lugar seu coração estava nessas coisas o tempo todo Cristo era nota de rodapé na sua vida ou não representava absolutamente nada você vai chegar no final da sua vida e ver que você desperdiçou seu tempo sua juventude suas forças correndo atrás daquilo que não vai lhe trazer felicidade eterna que não vai resolver o problema do seu relacionamento com Deus por isso quem acha sua vida aqui nesse mundo vai perdê-la mas quem perde a sua vida aqui nesse mundo por causa de Jesus esse vai achá-la significa fazer as mesmas coisas que você fez a mesma coisa que o outro caso fazia só que elas são absolutamente secundárias você quer trabalhar você quer ganhar dinheiro você quer ter família por amor a Jesus para de alguma forma promover o nome de Jesus trazer glória a ele ele é a razão de tudo que você faz no outro caso é você o centro de tudo mas agora você vive para ele como eu já falei aqui num sermão aqui na igreja a diferença entre nós e os outros é que os outros querem ganhar dinheiro para gastar com eles mas nós queremos ganhar dinheiro do mesmo jeito para poder abençoar outros para poder ajudar outras pessoas a diferença é a motivação então quem perde a vida aqui ou seja quem renuncia a buscar a própria glória o próprio conforto o próprio as coisas do seu eu e vive de fato para Cristo ele promete aqui que esse vai herdar de fato ou vai achar de fato a vida em resumo quem quiser ser discípulo de Cristo deve estar disposto a renunciar a si mesmo e tudo quanto tem por amor a ele agora já me encaminhando para o fim com que direito Jesus Cristo exige isso quem é ele para prometer essas coisas vamos pensar direito aqui gente o que é que nós temos aqui nós temos aqui um judeu chamado Jesus filho de Maria que viveu há dois mil anos atrás viveu há dois mil anos atrás que de repente se vira para um grupo de seguidores e diz o seguinte você tem que me amar mais do que você ama a sua família ok vocês tem que estar dispostos a morrer por minha causa e digo mais se vocês não passarem a vida toda me tendo como a razão suprema de vocês serem vocês estão condenados tá então você está diante de um homem que só pode ser duas coisas ou louco ou Deus não tem opção ou ele é louco megalomaníaco e esperto porque enganou três bilhões de pessoas é a quantidade de cristãos que tem hoje ou ele é o que ele diz e hoje a noite você tem que decidir isso quem é Jesus para você porque pensa no que ele está reivindicando nenhum outro fundador de religião se é que eu posso chamar Jesus fundador de religião nenhum outro fez demandas ao menos parecidas com essa ninguém nesse sentido de fato ele é único a opção para nós e não tem outra é que Jesus demanda isso porque ele é Deus ele é o filho de Deus ele é o criador de todas as coisas ele é o senhor de tudo e de todos que morreu pelos nossos pecados ressuscitou dos mortos subiu aos céus tem todo poder no céu e na terra e no universo e como tal ele tem o direito de exigir de nós amor supremo lealdade absoluta e obediência total ninguém mais pode demandar isso se ele não for o próprio Deus ninguém tem o direito de pedir estas coisas a não ser que ele seja Deus nenhum ser humano tem direito de pedir estas coisas a outro ser humano e porque eu haveria de obedecê-lo mas se é Deus o criador de todas as coisas que na pessoa do seu filho vem até nós e demanda isso de nós cumpre-nos nos curvar diante dele o que que isso representa para nós hoje a nós que nos dizemos crentes cristãos evangélicos a pergunta é nós somos dignos dele nós amamos o senhor Jesus mais do que o marido mais do que a esposa os filhos irmãos pai e mãe estamos dispostos a renunciar tudo o que temos e o que somos por amor a Jesus valorizamos a vida eterna que ele nos promete mais do que a vida aqui nesse mundo ele tem o primeiro lugar na minha vida qual é a razão pela qual as vezes os cristãos são apáticos descomprometidos eles não fazem diferença das duas uma ou porque nunca entenderam de fato quem é Jesus Cristo ou porque entenderam mas por alguma razão que vai desde a incredulidade até a covardia eles não tem a disposição de assumir o que significa de fato ser cristão eu espero que você não esteja nessa relação nessa noite mas o que eu quero nessa noite é convidar você a repensar a sua vida a sua declaração de fé de que você é cristão é mesmo olha o que ele exige de nós olha para os seus atos olha para as suas atitudes para as suas escolhas os planos que você tem feito qual o lugar de Cristo nesses planos para que você quer ir para a universidade porque você quer um emprego porque você quer arrumar uma família porque você está correndo atrás destas coisas qual a razão qual o lugar de Cristo na sua vida se ele tem o primeiro lugar na sua vida onde está o tempo para você dedicar a ele você lê a palavra dele gastar tempo em oração e comunhão com ele porque se nós amamos uma pessoa nós queremos estar com ela é claro mas eu quero que você examine sua vida nessa noite que nessa noite você tome uma decisão ou eu sou um discípulo de Cristo nos moldes que ele é ou então é melhor fazer como muitos fizeram e espero que não seja necessário virar as costas e ir embora quando eles entenderam muitos entenderam o que Jesus disse está lá no evangelho de João que quando ele acabou de dizer quem ele era o que ele queria muitos viraram as costas e foram embora por isso que eu disse para vocês se nós entendêssemos quem é Jesus o número de seguidores dele seria bem menor porque ele nunca teve interessado em números nós é que ficamos preocupados vamos encher a igreja Jesus nunca teve ele na verdade estava expulsando gente dando gente para fora eu só quero que fique quem é mesmo quem de fato me ama quem entende esse eu quero o verdadeiro adorador não um consumidor do evangelicalismo brasileiro mas eu quero um adorador um discípulo de verdade se você está aqui nessa noite e você ainda não se dobrou diante de Jesus Cristo como Senhor e Salvador eu queria convidá-lo a fazer isso nessa noite não deixe passar mais essa oportunidade que Deus lhe dá você acabou de ouvir a palavra de Deus as demandas de Cristo as promessas que ele fez não há salvação de fato em nenhum outro ele é o filho de Deus ele é o salvador do mundo e ele lhe chama nessa noite para que você se curve diante dele eu não estou pedindo para você dar uma chance a Jesus como as vezes as pessoas fazem tem uma chance a Jesus de jeito nenhum ele hoje a noite está lhe dando uma chance ele está lhe chamando hoje a noite pela palavra do evangelho e você deveria ouvir porque nem sempre a porta vai estar aberta que nessa noite você tome a decisão de se curvar diante dele e confessá-lo como senhor entregar sua vida a ele e que ele seja o amor maior da sua vida amém vamos ficar em pé e vamos orar e vamos lá